Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas aí na frente de batalha, vamos falar sobre os tiroteios em Herson, muito estranho, e vamos falar também sobre o fim do CSTO, que é a OTAN da Rússia, que praticamente foi determinado pelo fracasso russo na Ucrânia. Esse vídeo é o nosso vídeo do dia 18 de setembro de 2022. Essas notícias foram sugeridas por replicantes, sugeridas por e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos dar uma olhada como é que estão os avanços ucranianos aqui na região de Kharkiv. A gente não teve nenhuma novidade em termos de cidade liberada ou avanço de tropa ucraniana, mas a gente sabe que é porque os ucranianos estão fazendo silêncio, eles estão aguardando ter confirmação antes de divulgar as informações, até para evitar dar informações para os inimigos. De qualquer forma, a gente já explicou no vídeo de ontem que eles já estão na base, na parte leste do rio Oskyl, que é esse rio que tem um reservatório grande aqui. O rio não é um rio fundo, é um rio que dá para ser cruzado a pé, inclusive, mas é lógico que com um monte de equipamento, um monte de tanque, ele acaba se tornando uma defesa natural. É difícil você atravessar com uma grande quantidade. E agora que os ucranianos já têm o lado leste aqui de Kupiansk, vai ser muito mais fácil para eles se estender por aqui. E também a gente viu aqui, mais ao sul, nessa mesma região aqui, que os ucranianos estão avançando bem aqui nessa região, já estão atacando diretamente Lima e várias outras cidades. Por aqui, a cidade de Hubtsi, é onde está a batalha neste momento aqui nessa região. Então, é provável imaginar que essa contra-ofensiva vai continuar e vai continuar justamente visando a malha ferroviária aqui no norte de Luhansk. Tem uma thread interessante do Tom Warner falando justamente sobre isso. Eu já falei alguns desses assuntos aqui, mas só para reforçar esse ponto, se você olhar aqui como é a distribuição ferroviária, que é a preferida pelos russos, os russos usam muito o modal ferroviário, Kupiansk era um nodo central dessa história toda, do ponto de vista da Rússia. Os principais pontos eram Belgorod, Valuik e Milerovo. E o que acontece nesse caso? Kupiansk foi tomada. Então, Belgorod meio que não tem mais utilidade agora para os russos como centro de distribuição. Eles estão transferindo tudo para Valuik. E Valuik usando este terminal, essa linha daqui, para chegar nas instalações aqui no ponto principal das tropas russas aqui na região de Dombás. A questão toda que ele explica é justamente a ideia dos ucranianos, muito provavelmente, é chegar até Troitsky. Como a gente falou no vídeo de ontem, que aí você interrompe também essa linha ferroviária aqui, dificultando mais um pouco o acesso. E provavelmente o passo seguinte a isso, como ele descreve aqui, e isso eu não cheguei a falar ontem, é que uma vez que Belgorod e Valuik já vão estar fora de operação, os russos vão concentrar em Milerovo. Só que a estrada que vai aqui de Lysk para Milerovo, ela passa um trechinho muito pequeno dela dentro do território ucraniano. Ela é quase toda no território russo, mas ela passa neste trechinho aqui, dentro do território ucraniano. Então, é muito provável. Está vendo aqui no mapa? Aqui, está vendo? Tem um trecho aqui que passa justamente por esse território. Ok, tem um desvio aqui também, né? Mas é aquele negócio. Os ucranianos tomando essa região aqui, e essa região toda aqui de Luhansk, é uma região que não tem muita coisa, é um vazio, um grande vazio demográfico, muita montanha, muito campo, mas não tem pessoas de verdade, não tem lugar para se fazer uma defesa. Então, é muito provável imaginar que os ucranianos já romperam essa linha de defesa russa aqui no Osquil. É provável imaginar que se eles conseguirem romper essa outra linha entre Troetsk e Kremina, ou Rubijne, aqui, que os russos estão preparando, eles vão tomar essa área toda aqui, e vão cortar todas essas ligações russas ferroviárias, né? É verdade que isso não vai impedir totalmente, né? Existem outras linhas, como a gente falou, tem desvios aqui, tem outras formas de abastecer, mas repara como é que isso gera um problema para os russos. Mas repara como é que isso gera um problema para os russos. Toda a estratégia russa foi baseada em Belgorod, Valiuk, já estão tendo que transportar para Valiuk, e daqui vão ter que ir para Milerovo, e daí para Rostov, ou então, outra cidade aqui, tem uma outra cidade, Gukovo, a cidadezinha aqui, que pode ser o próximo hub que eles vão usar para entrar no território ucraniano. Então, a ideia é justamente, essa tomada de Luhansk, além de rever o território para a Ucrânia, evidentemente, libertar os ucranianos que moram aqui, ela vai dificultar em muito a logística russa, o que está alinhado com os objetivos ucranianos. Bom, existem reportes de que o grupo Wagner, aqui em Bakhmut, está tentando avançar, está fazendo alguns ataques aqui, meio desesperados, inclusive. Parece que o objetivo deles é ter alguma coisa para poder dizer que, olha só, estamos vivos ainda, não morremos ainda nessa guerra. Mas a gente vai ver como é que isso, no final das contas, pode acabar atrapalhando os russos nisso daí. Um dos grandes problemas russos nessa guerra é justamente a falta de coordenação. Então, está o Wagner agora querendo se tornar o chefe da Rússia nessa guerra. O exército russo já está mais preocupado em fazer a defesa de Luhansk, o que tem todo sentido. Como eu disse, perder essa parte aqui de Luhansk que vai significar um aumento de custo para os russos a partir daqui nessa guerra. Então, é algo que eles têm que evitar nesse momento. Mas o Wagner não quer nem saber, quer avançar. Podia muito melhor esse esforço ser usado na defesa, no estabelecimento da linha defensiva. Enfim, essa descoordenação, isso é um problema. Bom, não consta que eles tenham avançado nada aqui. O que está sendo informado pelo exército ucraniano é que eles tentaram avançar, mas não conseguiram avançar. Inclusive, parece que eles já descobriram que algumas dessas unidades que estão aqui já são compostas por prisioneiros, por criminosos. Olha que coisa bacana. Bom, não teve outras novidades significativas por aqui. O que a gente teve foi aqui no Sul. E aí, ontem aqui no Sul, a gente teve um monte de novidade bem estranha, na verdade. Vamos falar sobre o caso do tiroteio em Herson. Ontem, por volta de umas 4 horas da tarde aqui no Brasil, que era 9 horas da noite lá em Herson, começaram a surgir esses vídeos de tiroteios na região de Herson. E eu cheguei até a fazer um tweet falando olha só, será que é alguma invasão já em Herson? Achei pouco provável, o mais provável era ser um grupo especial ucraniano lá, entrando em contato. Mas vendo isso aqui agora, depois que a gente tem todas as informações, eu vou explicar o que é isso daí. Isso daqui, na verdade, foi um exercício de TikTok. Então, olha só como é que está isso daqui. Eu vou tocar o vídeo para mostrar para vocês a filmagem que foi feita. Mas eu quero chamar a atenção para vocês o fato de que o repórter russo, ele estava lá para dar notícia. Olha só, estamos ali atacando. Aqui, isso aqui é um repórter russo. O cara é um repórter russo. Não, os russos estão atacando, não sei o que é lá, estão atirando. E tinha tropas, tanto do exército russo quanto os kadirovitas nessa região. Inclusive, uma das suspeitas que surgiu é que fosse justamente ou os kadirovitas atirando no Wagner, ou Wagner atirando no exército russo, ou o exército russo atirando não sei quem. Mas no final das contas, parece que foi tudo só armação mesmo. Eu vou tocar o vídeo para vocês verem aqui. Bom, o que está acontecendo aqui, segundo o cara? Segundo o repórter russo, o que está acontecendo é que o exército russo encontrou um grupo de sabotadores ucranianos na região de Herson e estava atirando neles e coisa e tal. Ou seja, só que é muito conveniente estar um repórter ali, uma visão dessas sim, dos caras atirando, é tudo muito suspeito. O mais provável é que eles encenaram essa coisa toda. Ficaram só os caras aqui atirando, sei lá, num prédio vazio, num nada, e com isso dizendo que era um algo, o exército russo acertando ucranianos na cidade. Mas por que isso, você pode perguntar? Qual é a lógica de ter esse tipo de coisa? Ele mostra aqui onde é que foi exatamente lá em Herson, em que posição que foi os tiros, e o propagandista russo e coisa e tal. Aqui, e a opinião final aqui do gato especial de Herson, não houve luta na cidade, foi uma coisa, foi um ensaio para filmarem, para dizer que eles estão fazendo alguma coisa contra os sabotadores ucranianos. Mas por que isso? Porque, de fato, já teve várias ações em Herson de sabotadores ucranianos, de ucranianos que infiltraram na cidade, e foram tantas ações de sabotadores ucranianos na região de Herson, que já está claro para todo mundo que essa ocupação temporária russa é ocupação temporária e muito temporária mesmo, já está acabando. Só que isso é um problema para os russos, porque quando os cidadãos da cidade percebem que estão próximos de se livrar dessa corja de orques imundos, aí que as pessoas param de obedecer mesmo, param de aceitar esse pessoal, não vão querer passaporte, não vão querer nada. Então, ou seja, a origem desse negócio aqui provavelmente foi uma propaganda para dizer não, nós russos estamos no controle, estamos conseguindo conter os sabotadores ucranianos. Estão nada, os sabotadores andam lá o tempo todo, fazem um monte de coisa por lá. Tem mais um monte de imagem que foi feita por pessoas. Repara como é que a imagem feita por cidadãos é diferente, não tem aquela qualidade. Essa imagem aqui do cara, olha só, perfeito, mostrando os guardas lá e coisa e tal, coisa realmente preparada. Aqui, algumas pessoas comentando que haviam tiros de metralhadora e coisa e tal em Harrison. É lógico, a cidade de Harrison é uma cidade que não viu muita violência. A verdade é essa, ela acabou sendo tomada logo no início da guerra, então, lógico, teve violência, teve briga, teve disputa ali antes de ser tomada, mas acabou sendo muito rápido, foi coisa de dois, três dias e os russos tomaram a cidade. desde então, a cidade em si tem ficado relativamente tranquila. Mas, a expectativa agora é que isso não vai durar muito tempo para os russos. E esse daqui é um exemplo que foi confirmado ontem de uma ação que a gente chegou a falar aqui no dia 10 de setembro, é que no dia 10 de setembro a gente estava falando lá da ofensiva de Rakiv, então não deu tempo de falar muita coisa sobre Harrison, mas a gente falou, mencionou isso, que houve um ataque contra um grupamento de tropas em Harrison, tropas russas em Harrison. Foi um... As forças ucranianas lançaram um ataque de surpresa e acabaram matando 180 tropas da Rosguardia e FSB que estavam lá em Harrison. Parece que o pessoal ficou cinco dias removendo mortos e tentando esconder a coisa, né? Ou seja, esse tipo de ação ucraniana dentro de Harrison acaba mostrando para os residentes que, olha, está acabando. Segura mais um pouquinho aí que está acabando. E isso, para os russos, evidentemente, não é uma coisa muito boa. Daí essa necessidade de fazer um showzinho ali, de mostrar que estão no controle, que estão combatendo e coisa e tal. Bom, tem também a informação sobre a questão da ponte de Antonivka, mas olha só a quantidade de barcaças que os russos estão colocando aqui, né? E não só isso, ele mostrou aqui por detecção de imagem, né? Um monte de barcaças aqui ao longo do rio que os russos estão usando para atravessar e fazer essa... tentar abastecer as tropas do lado de lá. É uma operação realmente complicada para os russos. Ficou muito difícil eles fazerem isso. Como a gente falou desde o início, não é que vai ser impossível os russos atravessarem ou abastecerem as tropas, mas vai ser muito difícil. Vai ser cada vez mais caro, cada vez mais difícil, de forma que isso vai resultar como está resultando em falta de material, falta de cartucho, falta de munição lá nas tropas russas na margem direita do Dnipro, né? O pessoal está mostrando aqui onde é que haviam portos improvisados, né? Uma praia onde os veículos podem estacionar ali as barcaças e carregar os suprimentos, né? E hoje pela manhã a gente teve a informação isso aqui é de hoje 18 de setembro por volta de 6 horas da manhã aqui no Brasil o que dá mais ou menos meio dia lá na Ucrânia a informação de que os ucranianos atingiram mais um monte de coisas na ponte de Antonivka mas na ponte de ferroviária, tá? E afundaram uma barcaça com equipamentos dos ocupantes, né? Então aqui se você olhar ele fala justamente que uma parte uma parte significativa tá próximo a ponte ferroviária quer ver? Deixa eu... Lembra que a ponte rodoviária de Antonivka é essa daqui mas do lado tem uma ponte ferroviária e ambas estão destruídas mas nessa região aqui parece é que está se concentrando nessa região por aqui está se concentrando as barcaças russas pra tentar atravessar coisas pro outro lado, né? Talvez porque aqui em Antonivka eles sabem que tem muito residente muito ucraniano que mora aqui e rapidamente alerta as forças ucranianas de onde estão passando as barcaças então aí não dá certo os ucranianos mandam tiro nessa região aqui é uma região um pouco mais deserta não é que não tenha casa por aqui tem algumas casinhas por aqui mas é uma quantidade menor de pessoas talvez eles consigam lidar melhor com isso a chance de terem problemas é menor, né? e além disso houve ontem em Herson também um ataque à fábrica Petrovski há pouco tempo atrás isso daqui foi ontem na verdade lá na Ucrânia não teve nada a ver com tiroteio foi em outra região isso aqui foi provavelmente Heimars atingindo um depósito de munição ou alguma coisa lá em Herson esse daqui é Melitopol é uma base dos atacantes uma base dos russos que foi destruída já há alguns dias e hoje parece que conseguiu essa imagem que alguém ou é algum residente ucraniano do local ou algum russo filmou isso daí e colocou na internet então esse ataque aconteceu já alguns dias atrás a gente falou mesmo sobre algumas grandes explosões em Melitopol alguns dias atrás e esse é o depósito que foi atingido realmente dá pra ver que houve uma destruição muito grande aqui bom ontem a gente falou também sobre esse ataque também em Melitopol com relação a linha férrea dá pra ver aqui que foi um ataque grande quebrou a linha férrea isso daqui pode parecer muito difícil mas na verdade é muito rápido de consertar isso mas não foi só na linha férrea também foi atingido uma série de isso aqui é um poste de alta tensão tá vendo aqui o poste esse poste aqui pra substituir dá um trabalho danado mas enfim é mais um ataque que foi feito ontem tá vendo aqui o poste totalmente fora do local aqui significa que vai cair provavelmente aqui na região de Melitopol foi o ataque que foi feito ontem justamente pra tentar interromper as linhas de logística aqui em Melitopol Melitopol a gente já explicou pra vocês essa cidadezinha aqui onde estão essas nuvenzinhas aqui foi tomada logo no início da guerra também não é uma cidade grande mas como você pode reparar é um hub muito forte aqui tem muitas estradas muitas ferrovias que passam por aqui então tem sido atacado com bastante frequência justamente para limitar essa capacidade russa de logística e eles falam e eles falam também que teve também um ataque em Tokimak na estação de trem em Tokimak e a estação de trem em Tokimak não é no mesmo lugar Tokimak é um pouco mais pra cima que a Tokimak essa outra cidadezinha aqui também que também está nessa linha de distribuição de ferroviária e rodoviária aqui então dá pra ver que realmente a estratégia ucraniana continua focada aqui na região de Herzl em destruir a logística russa quanto mais dificultar os russos de abastecer as tropas lá em Herzl melhor isso aqui também foi uma estação de ônibus que estava sendo temporariamente ocupada lá em Svatov e que foi destruída agora cedo e agora tem 200,300 200 é o código militar para mortos e 300 para feridos então está dizendo que tem mortos e feridos nessa coisa não se sabe quantos mas isso é o código que eles usam para indicar isso daqui Svatov está aqui próximo aqui do front mas indica que os ucranianos já estão começando realmente a avançar aqui como eu falei para vocês uma vez que eles romperam a linha aqui em Kupiansk é uma questão de tempo a linha que sobrou entre Borova e Lima é uma questão de tempo ela cair também e a grande questão é essa quanto mais rápido forem os ucranianos aqui em começarem a atacar essa segunda linha de defesa aqui melhor por quê? porque os russos estão preparando isso daqui como uma linha de defesa realmente se eles tiverem tempo eles vão efetivamente preparar a ideia deles com essa linha aqui de Borova Lima é justamente deter os ucranianos por tempo suficiente para eles conseguirem fazer uma linha de defesa forte entre Troitsky e Rubizner enfim vamos ver se eles já estão atacando os Vatov isso aqui foi um míssel evidentemente não foi ataque direto mas mostra que eles já estão visando esses soldados russos nessa cidade o Instituto para Estudo da Guerra ele reforça aquele ponto que eu já falei aqui também que as forças russas continuam a conduzir ataques sem sentido em direção a Bakhmut e coisa e tal eles falam aqui que não que eles estão tentando obter cidades para dizer que estão conseguindo alguma coisa para tentar um ganho moral só que isso no final das contas é desperdício de força porque o fato é que se essa contra-ofensiva ucraniana entrar que conseguir tomar esse norte aqui de Luhansk essa área aqui não tem como ser defendida pelos russos então vamos supor que por hipótese os russos tomem Bakhmut tomem Siversk isso daqui nada disso daqui tem como ser defendido depois existe já é verdade uma linha de defesa muito forte onde está essa linha vermelha aqui que é a linha de vermelho de Luhansk mas os russos fariam muito melhor ao invés de tentar avançar aqui em Bakhmut fortalecer justamente essa linha de defesa mais aqui acima que seria o mais urgente para o pessoal e eles colocam uma outra coisa aqui que é bem interessante ele fala que pode ser que os russos podem ter decidido não defender essa área ou seja embora a história toda a lorota toda que o Putin contou é que a invasão dele é para liberar Luhansk Donetsk coisa e tal neste momento os russos parecem estar muito mais preocupados em manter o sul e Herson do que manter a região de Luhansk ou seja pode ser que eles já tenham até desistido de segurar os ucranianos aqui não sabemos se é verdade porque uma outra possibilidade é essa como eu falei porque aqui nessa linha vermelha os russos tem de fato posições defensivas muito fortes por quê? porque esse daqui era a linha de contato desde 2014 então quando teve o cessar fogo os dois lados tanto os ucranianos em cima quanto os russos do lado de cá fizeram posições defensivas muito fortes aqui muitas trincheiras depósitos muita coisa subterrânea e justamente não foi por aqui que eles tomaram essa parte de Luhansk ao contrário eles vieram direto da Rússia eles tomaram a partir da Rússia não a partir daqui porque aqui seria muito difícil deles avançarem porque os ucranianos aqui também tem defesa muito forte por isso que aqui por exemplo nessa área aqui não andou nada não andou nada porque eles não tinham como fazer o ataque só tinham como ir diretamente aqui aí andaram muito pouco da mesma forma aqui essa linha aqui o que aconteceu foi o pessoal circulando vindo aqui do sul e que acabou tomando aqui Mariupol essa região toda essa linha defensiva aqui é muito forte pode ser que os russos tenham decidido abrir mão dessa parte aqui de Luhansk ficar só com uma parte que já estava ocupada em 2014 e focar em defender o sul aqui é possível isso? é porque eles fariam isso? para tentar manter a Crimeia perceberam o grande problema que eles têm? eles sabem que se perderem essa zona sul aqui a Ucrânia não vai parar aqui vai tomar a Crimeia de volta e isso eles querem menos do que tudo pode ser que eles tenham feito essa escolha que na verdade essas linhas defensivas aqui não signifiquem muita coisa e eles estejam focados aqui no sul vamos ver o que acontece nos próximos meses a Rússia retirou mísseis de São Petersburgo para a Ucrânia a gente está ouvindo falar o tempo todo que a Rússia nem começamos a guerra ainda só colocamos uma pequena quantidade de pessoas para lutar a guerra e aí quando você tirar esses mísseis de São Petersburgo mostra duas coisas primeiro que não que eles já usaram um bocado de recursos militares russos a ponto de estar precisando desguarnecer São Petersburgo que é uma cidade extremamente crítica do ponto de vista russo porque é justamente a saída que eles têm aqui para o mar báltico São Petersburgo essa cidade aqui e justamente eles estão falando que foi daqui que foi tirado boa parte desses mísseis antiaéreos outra coisa que a gente fica sabendo nisso daqui é que como eu falei para vocês a Rússia já usou muito dos seus mísseis de alta precisão bomba munição probus isso aí eles têm a vontade tem infinitos mas mísseis de precisão não é verdade eles já usaram uma quantidade significativa já começam a desguarnecer o resto do país e por terceiro dá para saber que eles tiraram isso daqui também mostra como eles não estão nem aí para a OTAN a desculpa da Rússia aquela lorota que eles falavam ai não estamos com medo da OTAN invadir a Ucrânia invadir a Rússia eventualmente no futuro e coisa e tal olha só no momento que você tem a Estônia aqui do lado que já é um país da OTAN e você tira defesas daqui a Finlândia ela está entrando na OTAN agora ainda não é mas a Estônia é já tem armas da OTAN aqui no ladinho aqui na fronteira se você tira defesas antiaéreas daqui de São Petersburgo você sabe que você não está preocupado com a OTAN de fato o que eles querem mesmo é invadir a Ucrânia desde o início bom ontem circulou essa imagem aqui de cartuchos chineses apreendidos lá em Zio os ucranianos apreenderam um monte de material lá em Zio e dentre esse material essas granadas aqui chinesas morteiros chineses será que a China apesar de estar falando que não está nessa guerra que não vai ajudar a Rússia será que ela está ajudando porque está aqui granadas chinesas mas pelo que o pessoal levantou não é isso não primeiro é muito pouca quantidade foram algumas caixas só que tinha disso daqui e aí o que eles estão levantando aqui eles viram que na verdade esse tipo de munição foi fornecido pela China para a Albânia e a Albânia forneceu isso para a Ucrânia num contrato de ajuda para a Ucrânia e aí a Ucrânia estava usando essa munição de morteiro e o que acontece no final das contas parece que essa munição essas poucas caixas devem ter sido capturadas pelos russos lá no início da guerra quando eles tomaram ali a região de Izium e aí agora ficou lá e agora os ucranianos tomaram de volta então na verdade não é indicação de armas sendo fornecida pela China para a Rússia ao contrário parece que isso daí veio da Albânia para a Ucrânia era armamento ucraniano de verdade os russos não usaram porque não tinham como usar eles não tem o morteiro para usar essa munição ficou a munição parada lá em Izium e acabou sendo recapturada pelos ucranianos bom uma boa notícia a gente tem visto aí vários mísseis de longo alcance destruindo represas destruindo subestações de energia isso é algo que prejudica muitos civis e o que falta para a Ucrânia são justamente defesas aéreas de boa qualidade muitas das defesas aéreas ucranianas foram destruídas nos primeiros dias da invasão outras continuaram funcionando mas de qualquer forma as defesas antiaéreas que a Ucrânia tinha eram defesas muito primárias da época soviética principalmente S-300 e Buk que não é uma coisa assim fantástica então isso era um problema para a Ucrânia desde o início já está negociando há muito tempo esse negócio dos nazans que é a defesa antiaérea americana que é de extrema qualidade é o que eles usam para defender a Casa Branca então é realmente algo fantástico esse tipo de sistema parece que vai chegar em 60 dias tomara que sim tomara que chegue ainda é uma condicional né could receive pode receber dentro de 60 dias vamos ver se isso realmente vai é o ideal porque na verdade essa defesa é algo totalmente defensivo não dá para ter problema de achar que vai atacar a Rússia e coisa e tal e no final das contas protege os civis da Ucrânia que é a parte mais prejudicada hoje né e por falar em coisas que estão acabando o CSTO que é o Collectivity Security Threat Organization que é a OTAN do lado da Rússia né que era uma organização que reunia vários países aqui nessa região muito similar à OTAN naquele sentido de que se um país for atacado por outro os países se comprometem a defender aquele país enfim é lógico isso tudo funcionava em torno da Rússia da mesma forma que a OTAN de certa forma funciona em torno dos Estados Unidos Estados Unidos é o grande bambambã da OTAN em tese é uma organização de iguais todo mundo tem o mesmo peso e coisa e tal mas na prática todo mundo sabe que os Estados Unidos ali é quem manda da mesma forma no CSTO a Rússia era o grande líder desse grupo e o que está acontecendo é que com o fracasso da Rússia nessa guerra com a Ucrânia os outros membros estão vendo que a coisa acabou ninguém mais está contando com isso a gente falou ontem o Tadikistão invadiu o Uzbekistão agora não sei mais qual que é invadiu ali outro país e o outro país pediu ajuda Kriegistão o Kriegistão invadiu o Tadikistão e o Tadikistão pediu ajuda a Rússia porque em tese como está no CSTO a Rússia teria que ajudar e a Rússia falou que não vai ajudar o Azerbaijão invadiu a Armênia e também a Armênia pediu ajuda da Rússia a Rússia falou que não vai ajudar então ou seja não tem como deixou de existir esse grupo ainda existe formalmente mas está todo mundo saindo procurando outras alternativas o Lukashenko já está apavorado já está dizendo que não que a Ucrânia está formando unidades de segurança para derrubar autoridades em Bélaros o que ele está vendo na verdade ele está vendo que ele está numa roubada porque agora se alguém algum grupo interno lá de Bélaros tentar derrubar o Lukashenko como tentar em 2020 2020 teve vários protestos quase que derrubaram o cara ele chamou o Putin o Putin mandou as tropas lá dentro do CSTO e conseguiu manter o cara no poder se fizerem isso aqui agora a Rússia não tem talvez a Rússia ajude ainda porque talvez eles queiram manter Bélaros por conta justamente de atacar a Ucrânia da possibilidade de atacar a Ucrânia mas o fato é que o Lukashenko está vendo cada vez mais que ele está sozinho nessa e ele sozinho nessa sem o apoio da Rússia ele não se mantém no poder lá em Bélaros pode saber que Bélaros vai seguir o caminho da Ucrânia muito em breve quando é que vai ser quando é que o pessoal vai se rebelar lá para derrubar ele a gente não sabe ele já está preocupado aqui dizendo que é a Ucrânia que está fazendo isso não, a Ucrânia não está fazendo isso a Ucrânia tem coisas mais importantes no momento proteger a própria integridade mas que tem gente em Bélaros fazendo isso eu não tenho dúvida nenhuma aqui, muito engraçado isso a Armênia como eu falei o CSTO abandonou a Armênia aí o que aconteceu a Nancy Pelosi foi lá hoje foi lá ela está lá na Armênia visitou lá fez um monte depositou flores no fundo do soldado e coisa e tal aquela coisa toda foi lá prestar solidariedade à Armênia e aí o pessoal da Armênia tirou os alt-dores tinha vários alt-dores mostrando a amizade da Armênia com a Rússia e coisa e tal e ó meu amigo foi de um dia para o outro já não tem mais nenhum alt-dore do Putin lá mais não agora é tudo da Nancy Pelosi com os Estados Unidos o Putin está perdendo a influência o Cazaquistão já se bandeou para o lado da China a Armênia está indo para o lado dos Estados Unidos acabou a influência russa o soft power russo naquela região toda ali já era isso é mais um resultado que o agente infiltrado da CIA lá na Rússia o Putin fez olha só gente outro dia eu falei esse negócio muita gente não captou que isso é uma ironia eu não estou dizendo que o Putin é um agente da CIA a questão a ironia toda da coisa é o Putin ajudou tanto os Estados Unidos olha o caso com essa guerra dele que a impressão que dá é essa não eu não estou dizendo que ele seja um agente da CIA infiltrado na Rússia isso não faz sentido isso mas essa é a ironia da coisa tudo que ele fez reviveu o OTAN o OTAN estava morta reviveu agora entrou a Finlândia Suécia que eram relutantes de entrar no OTAN entraram agora caramba isso ajudou muito aos Estados Unidos essa invasão da Ucrânia pela Rússia a impressão que dá é essa agora está perdendo toda a influência que ele tinha na região do Cáucaso na região da Ásia Central é uma coisa preocupante realmente esses países vão se bandear para o lado americano porque a Rússia não consegue deixou de ser um poder regional não é mais nem um poder regional bom isso daqui é uma curiosidade uma imagem de um do cockpit de um avião comercial russo como vocês sabem os russos estão com problema de peças de fazer manutenção nos aviões e aí um piloto russo está mostrando como é que é tipicamente um avião russo presta atenção nessas fitinhas amarelas aqui inop quer dizer que aquele instrumento não está funcionando então olha aqui não está funcionando isso daqui não está funcionando isso daqui passou ali aqui isso aqui também não está funcionando não está funcionando aqui olha isso aqui você tem que usar com um detalhezinho menos um minuto de grau e ali não está funcionando também eu vou falar um negócio para vocês aqui em cima também um monte de coisa que não está funcionando inoperante inoperante o avião está voando está voando só porque o pessoal é corajoso para caramba eu sinceramente se estivesse na rússia nesse momento eu ia abrir mão de voar de avião sinceramente o risco é muito grande o piloto automático não está funcionando a coisa de baixar automática o trem de pouso não está funcionando preio combustível a bomba de combustível não funcionando realmente coragem do pessoal andar com esse avião bom e essa daqui foi a primeira a primeira nevasca do inverno lá na Ucrânia nas montanhas não é na região onde está acontecendo a guerra ainda está quente onde está acontecendo a guerra mas lembra todo mundo que o inverno está chegando e tem muita gente dizendo que o inverno ajuda os russos e coisa e tal eu não sei desse papo não porque a verdade é que os ucranianos estão acostumados com o inverno também não esqueçam que as tropas do exército vermelho que venceram os alemães na segunda guerra eram em grande parte ucranianos também inverno atrapalha os dois lados mas certamente atrapalha mais os russos porque os ucranianos bem ou mal conhecem muito melhor a região obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal e se inscrever